E aí galera, boa tarde, boa tarde São 13 horas do dia 22 de setembro de 2020 É, deixei esse videozinho gravado pra vocês Tamo saindo aqui galera do BR-153 Aqui eu vou pegar o sentido frutal agora Aqui se for reto vai pra Ribeirão Preto e tal Fronteira Mas eu vou, eu vou por aqui ó Saindo da 153 E pegar aqui o sentido frutal Esse video eu gravei quando eu tava viajando Faltava oito dias pras férias Pelo menos era o que eu pensava né Vamos ver o que acontece Então Deixei um videozinho gravado aí pra postar posteriormente pra vocês aí Era dia 22 de setembro de 2015 Tava vindo de Goiânia, tá vazio Vou pegar aqui o sentido do barretto frutal Tá um dia bonito, sol, 37 graus na pinha Aqui dentro tá fresquinho que tem ar-condicionado né Mas ali fora rapaz, se você for ali Aço pouco viu Essa estradinha aqui ela é escamadinha Não é lá aquelas coisas até a divisa de São Paulo Depois que pega ali da divisa de São Paulo fica bem boa Mas é bem transitável Não tem nada de anormal não Só escamadinha Escamadinha que eu digo é Barulhentinha Mas não tem buracos Cratera, não tem nada Escamadinha Tá muita queimada aqui Essas árvores que queimam muito nessa época do verão aí De uma vera Ó o jacareazão ali Bocadão, negrão Parece que esse caminhão americano Que é esse flagline lá Que é New York Isso aqui é um jacaré É um jacatrote Aí a direita tem a exploração de manga A manga se adapta no calor né Tá muito quente Que é o lugar que eu vou que calor, calor, calor E exploração de manga É assim a estradinha ali Pra frente dá mais uma Umas esfregadeirinhas Com o meu óculos Aqui que o sol tá queimando Já É isso É tranquilo Era no dia que eu gravei esse vídeo né Era uma terça-feira Tamo descendo aí pra Provavelmente acho que Guaratinguetá Carregar em Guaratinguetá Eu acho né Vamos ver Ainda não sei Também não sei pra onde que eu vou Passar flutal ali Depois vamos passar por planura Planura, planura Muito quente Tá por todo o Brasil Tá calor Nessa época Nesse dia que eu gravei o vídeo Mesmo dia 22 de setembro Tá muito quente Por todos os lugares As pessoas que morçam comigo E a internet tem bastante Bastante calor Nessa região aqui tá muito risco de queimada Não sei se é butuca de cigarro Ou o que que é Só pode ser butuca de cigarro Porque como é que não O negócio é pegar fogo sozinho né Apesar que pega né Passa a ter calor Combustível Oxigênio Que tá feito fogo Calor no sol quente Oxigênio escapim seu O material escapim seco aí Combustível E oxigênio Esquenta Esquenta mesmo Frutal A plantação daqui Fruta Muita coisa Muita abacaxi Pra cara Se acha Esbarra aqui Na verdade Estrada aí Vendendo abacaxi Baratinho Baratinho A preço de nada Dez reais Cobra Trinta Quarenta Abacaxi Passa Vendo Canápolis Também Que é a capital Da abacaxi Doce Ali agora Estamos chegando Já quase De frutal Tem umas usinas Tem bastante usina De cano de açúcar Aqui Que vai pra Iturama Porto Alecastro Também tem usina E aí na frente Vocês estão vendo É frutal Fronteira Vai pra cá Também Quando eu passo aqui Não tem como eu não lembrar Do meu amigo Vinícius Vinícius Lá de São Miguel Arcângel Pois é né Vinícius Fazer o que né Mas você foi você que me falou Então não tem como lembrar Sofreu um acidente Aqui nessa Nessa pista Aqui Então Ele contou pra mim Então eu sempre lembro A Dali Ele tá sorrindo Ali Que é salão Na cabeça Não sei como é Que esse povo aguenta Pelo amor de Deus Você vê esses caras Andando no sol Ele deve ter Tirado uma casca A pele Porque não Não tem pele Que suporta O sol Tem esse dia Todos os dias A poluição Queimando a pele O nosso cabelo Se a gente vai andar Na estrada Um dia Um dia que anda No sol Isso aqui Morre Morre de insolação Morre de tudo A natureza Se adapta Se carrega De De cuidar Para fazer Uma autodefesa Do corpo Uma highline 480 Fica bacanizada Vai para frontal E esquerda Vai para SP Para esquerda Pach O pach Costinha já dormia E nele também Já Olha Não é Para quem tem Muita coisa Não Só pra dormir mesmo O que será que eu vou estar fazendo O dia que eu postar esse vídeo Será que eu vou estar... Deve estar em casa, evidente né Vou estar pela Huawei Vai Vídeo em alta resolução Aquilo que eu falei nos vídeos aí Vocês não lembram esse vídeo que eu falei Sobre as viagens longas Água, água alcalina PH alto, essa aqui tá com PH de 9.8 Mas muito bom, muito bem pra oxigenação Calor, tá sempre Se hidratando, cuidando da Do PH da água Olha que dá tempo aqui Uns 30 metros aí Pra água ficar atrás dele aí nessa estrada Fazer sempre com segurança Essas coisas Tem visão, tem segurança Tem cuidado A gente tem experiência Tem noção do espaço, tamanho, comprimento Cuidado, tô vazio Olha que eu falei Olha que eu falei Tem umas esfregadeirinhas Barretos Barretos beirados São Paulo Valeu galerinha Obrigado aí pra vocês Estarem me acompanhando aí Não me abandonaram nem nas férias É Ui Galera Um abraço Tudo bom Compartilha o vídeo aí Vocês não ligam que tem gente que leva muito a sério minhas brincadeiras Não me conhece direito Acho que eu tô sempre falando sério Eu gosto muito de brincar nos vídeos Compartilha, se inscreve no canal Um abraço, tudo bom Fui